Olá, eu sou a Rose Sampaio, professora de língua portuguesa, também gestora de só concursos e afins, um curso diferente por apostar em vocês. Não, e ela levanta o módulo, pra eu não ver que ela está conversando. Nosso ponto hoje, nosso conteúdo vai ser pontuação. É um conteúdo que faz parte do módulo de sintaxe, porque sem conhecer sintaxe você não conhece pontuação. Por qual razão tantas pessoas não aprendem pontuação? Porque quando elas vão estudar pontuação, elas esquecem que primeiro precisam fazer uma base do conteúdo aqui, ter noção de uma base do conteúdo de mofossintaxe. Mofossintaxe só porque você precisa de mofossintaxe para compreender sintaxe. Mesmo quando eu estou trabalhando com sintaxe puramente, com o módulo de sintaxe que eu já falei com vocês, é o módulo de intensivo, é uma espécie de intensivão do processo, eu preciso retomar a mofossintaxe para vocês terem uma compreensão mais consistente do processo. Sem sintaxe você esqueça, esqueça pontuação. Eu só compreendo pontuação se eu compreender sintaxe. Por que eu só compreendo pontuação se eu compreender sintaxe? A pontuação nada mais é do que sinais gráficos que vão apresentar para o leitor intenção de fala. Alguns editais colocam lá, pontuação e os seus processos argumentativos. Porque existe uma intenção de fala ali sendo revelada. Quando é que eu vou poder utilizar dois pontos? Quais são as intenções, as minhas intenções para o leitor, para o leitor quando eu apresento dois pontos? Quando é que eu posso colocar travessão, parênteses? Quando é que eu posso colocar aspas? Quando é que eu posso colocar um ponto e vírgula? Olha, ponto e vírgula é super charmoso em um texto, né gente? Você olha um ponto e vírgula e diz assim, porra, ele escreve muito. Às vezes fulano coloca o ponto e vírgula em lugares que não podem ser colocados. E que não podem ser colocados o ponto e vírgula. Às vezes você coloca e fica lindo. Porque você não usa, você não sabe quando usar. Você não sabe qual é a intenção de fala ao usar um ponto e vírgula. E você tem a vírgula. As pessoas acham que vírgula é quando eu tenho muitas palavras na estrutura e acabo colocando lá a vírgula. Formal ou informal? Ah, o ponto e vírgula ele é muito apresentado em linguagem formal, sim. Artigos jurídicos, leis, os artigos das leis eles são separados por ponto e vírgula. Então existem aqui, numa linguagem formal ou informal, uma intenção de fala. Seja no discurso formal ou informal, as intenções elas vão aparecer. Você tem menos, numa comunicação formal, você tem um pouquinho menos de aspas. Um pouquinho menos só. Por quê? Porque as aspas, qual é a intenção de aspas? Introduzir falas. Introduzir falas. Qual mais? Apresentar citações. Qual mais? Indicar que aquela palavra é uma palavra de origem estrangeira. Então você pode apresentar em um texto formal uma palavra de origem estrangeira e colocar as aspas. Há uma tendência muito forte de se colocar aspas em um processo de figuração. Não tem necessidade. As aspas não são, não poderiam ser apresentadas apenas para indicar um processo de figuração. Em uma comunicação formal, sobretudo. Essas aspas em um processo de figuração, ela é apresentada muito mais em textos informais. Mas a figuração, ela não é indicada por causa de um sinal gráfico. A figuração é indicada por causa da composição do texto, a ordenação das palavras, o teor do texto. É isso que vai explicitar ou não o processo de figuração. Cada pontuação, nós temos três níveis para pontuação. Uma pontuação que vai indicar o término do discurso ou parte desse discurso. Que é justamente o nosso ponto. O nosso ponto quando nós queremos apresentar o final de um período. Quando nós queremos apresentar o final de um parágrafo. Quando nós queremos apresentar o final de um texto. A grande questão em relação ao ponto é quando pôr o ponto no período. E quando passar de um parágrafo para outro. As pessoas, elas sentem uma certa dificuldade nesta mudança de um parágrafo para outro. Por exemplo, quando é que eu vou mudar? O que é um período? Primeiro. Já que o próximo tópico é conjunções, eu vou introduzir um conceito importante, alguns conceitos importantes para conjunções. Eu tenho aqui uma frase. O que é uma frase? Para vocês não, só para a captação de áudio. Nunca está ligado para vocês? Não. Eu acho que é porque eu estou controlando mais o tom. Eu vou falar um pouquinho mais alto. O que é uma frase? É uma informação. Olha, frase é aquele enunciado que passa para nós uma informação. Esta informação, ela pode ser uma informação nominal ou pode ser uma informação verbal. A informação nominal, ela não precisa ter um verbo. Não precisa, às vezes ela tem. Tanto que nós identificamos que... Vou até tirar aqui. Nós identificamos que a informação, ela é considerada... Ela pode ser considerada uma oração. Ok? Ela pode ser considerada uma oração. Mas ela só é considerada uma oração quando for uma oração com a presença de um verbo. Toda oração é um predicado. Toda oração é um predicado. Ok? Eu vou classificar o meu predicado como predicado nominal ou predicado verbal. Algumas frases aqui, a informação nominal, ela não precisa de verbo. Mas existe um grande questionamento aí nessa identificação de a frase precisa ou não precisa de um verbo. Tem ou não tem um verbo. Porque você não tem exatamente informação sem verbo. Se eu digo silêncio, é uma frase de que tipo? Mas implicitamente, qual é o verbo que está aí? Faça silêncio. O silêncio é justamente... O silencie, não é? Porque é uma nominalização do verbo. Mas assim, para nós compreendermos de fato o processo da comunicação, é necessário que nós resgatemos a ideia do verbo. As frases, elas são identificadas como nominais e verbais? As verbais, elas apresentam... Verbo. Apenas uma frase nominal, pode ser verbal, pode ser chamada de predicado e por conseguinte, pode ser chamada de oração. Belezinha? A oração é uma frase com verbo. Aí eu classifico como oração. Tanto frase quanto oração, não tem a necessidade de ter informação completa. Não tem a necessidade. Basta passar para mim uma informação. É diferente do nosso período. O período, ele é uma informação com estrutura sintática completa. Começa com letra maiúscula e termina com ponto. Mas, sobretudo, tem uma estrutura sintática completa. Ok? Vou colocar para vocês aqui um exemplo. Silêncio. Alguns exemplos, na verdade. Isso aqui é o quê? Se estivesse aleatoriamente no pedaço de papel, vocês iriam compreender alguma informação? Não. Vocês iriam fazer o quê? Iriam desconsiderar aquela palavra. Seria apenas uma palavra. Mas isso aqui, fixado em uma biblioteca, no hospital, passa para nós uma informação. Então, tem que ter contexto. Esta construção, ela é uma frase, mas ela é uma oração? Não. Porque a oração, ela precisa ter a presença de uma frase, ou de um verbo. Isso aqui é uma oração. Na construção, dizem que o filme é ruim. Quantas informações nós temos? Duas informações. É que alguém diz algo e que o filme é ruim. Eu tenho aqui duas informações. Essas informações, elas estão sendo conectadas por essa estrutura aqui. Por essa estrutura. Então, qual é o elemento que conecta duas informações? É justamente o elemento que nós denominamos conjunção. Por isso que isso serve para também o processo de conjunção. Dizem que o filme é ruim. Eu tenho duas informações e quantas orações nós temos? Sim. Uma oração? Porque a oração é uma informação com verbo. Quantas informações nós temos? E quantos verbos nós temos? Dois. Então, nós temos duas orações. Eu não posso, no entanto, dizer que uma oração, ela tem obrigatoriamente que apresentar um sentido completo. Afinal de contas, dizem... Tem sentido completo? Não. Mas o meu período, ele precisa me dar uma informação e ele precisa ter uma estrutura completa. Sentido completo. Meu período só termina quando eu finalizo esse sentido completo. Se este período aqui é um período com duas orações, duas informações, ele tem uma estrutura completa, eu posso colocar um ponto e seguir. Seguir com um texto apresentando uma mesma informação acerca do filme ruim. Eu não tenho que dar uma sequência de informação acerca do eixo da proposta aqui, desta frase, desta construção, deste período. Então, eu continuo apresentando. Pensando... Aqui é um ponto de final de período. Pensando na mudança de um parágrafo para outro parágrafo. Aqui neste parágrafo, que inicia-se com a construção, dizem que o filme é ruim. Essa é a opinião minha? Não. Não. E a gente consegue perceber que não é a opinião minha, por quê? Porque dizem, isso não é a minha opinião. Então, eu posso, nesta primeira construção, apresentar o que dizem de negativo sobre o filme. E em um próximo parágrafo, quando eu quiser me concentrar nas minhas abordagens sobre o filme, aí eu apresento as questões positivas acerca do filme. Eu mudo de parágrafo quando eu mudo a vertente de exploração de uma mesma temática. A temática continua sendo o filme. A vertente é outra. A vertente é justamente sobre a minha abordagem mais positiva sobre o filme. Deu para entender direitinho? Isso é um ponto de período. E ao final deste parágrafo é um ponto de finalização da vertente que está sendo trabalhada para se trabalhar uma outra vertente. Quando eu esgoto o que está sendo, o que foi apresentado em um texto, você tem introdução, tem desenvolvimento e tem finalização. Esse aqui? E tem finalização. Uma temática, ela é inesgotável. Você pode continuar, 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 continuar a escrever sempre acerca de uma determinada temática. No entanto, você não pode continuar a escrever aquilo que não foi sinalizado na introdução. Então, é justamente meu parágrafo introdutório que define quando é que eu vou esgotar o meu texto e, por conseguinte, quando é que eu vou pôr o parágrafo, o ponto chamado de ponto final. O ponto, ele é ponto de período, ele é ponto de parágrafo, ele é ponto final do texto. O ponto, no entanto, ele não é utilizado somente para isso. Ele é utilizado para expressões numéricas, valores, no lugar, dá uma diferença quando você põe um ponto e quando você põe uma vírgula em valores, não dá? Não tem diferença? Então, já que existe a diferença entre ponto e vírgula em valores, ele também vai ser sinalizado a pontuação, o ponto em abreviações. Gente, o adequado, por exemplo, é que quando você apresenta um etc, que é uma abreviação, apresenta também um ponto. Depois desse ponto, que é o ponto 2, etc, se for ponto de parágrafo ou ponto de período, outro ponto. Ok? Então, todas as vezes que uma abreviação apresentar um ponto, você tem que colocar o ponto se ele, se essa abreviação for o final ali de um texto. Mas fica extremamente estranho, né? Aí o que nós fazemos? Nós retiramos. O ponto da abreviação e aqui é o ponto do final. Vejam que a pontuação também é visualizada em bloco, tá? Porque a intenção mesmo de separar quando terminou esse discurso, a parte desse discurso termina aqui, ou o discurso inteiro termina aqui. Então, eu preciso mostrar. E este é um ponto da abreviação. Não confundam abreviação com sigla. Diga. E antes de ser que a cruz a vírgula? Ah, o etc, ele é uma abreviação que significa e outras coisas mais, tá? Então, ele não necessita do E. E etc. Não necessita do etc. Nem da vírgula. Nem da vírgula. Também é muito subjetivo. Esse da vírgula é muito subjetivo, essa construção da vírgula. Por quê? Subjetiva não. Não é subjetiva. É muito facultativa essa questão da vírgula, porque aqui, entre o etc e o último elemento da listagem, eu posso ter uma estrutura adverbial deslocada e, por isso, separada por vírgula. Então, aqui, antes desse etc, existe essa vírgula. Mas não é uma vírgula que separa o etc, é uma vírgula que isola o adjunto adverbial. Cada situação de pontuação é uma situação. Mas essa vírgula não é uma listagem? Numa listagem pura e simples, que você não tem adjunto do adverbial, você pode colocar. Porque cada, como é, quando alguns professores falam para os alunos, não tem vírgula antes do etc, Os alunos acabam não percebendo que ele precisa analisar toda a estrutura. E aí, toda vez que vê uma vírgula antes do etc, acha já que não tem vírgula antes do etc, e acaba retirando e perdendo. Então, você tem sempre que analisar o contexto em que aquela palavra está colocada. Eu tenho uma amiga que ela sempre teve dificuldade em compreender como poderia um E ficar entre vírgulas. O L não fica entre vírgulas. Essa vírgula aqui possivelmente isola algo, e essa vírgula aqui possivelmente isola outra coisa. É. Só que você pode juntar coisas que tem adjunto adverbiais. Mas é exatamente essa a grande questão. Então, vocês não observam o todo textual. Vocês observam um determinado fragmento e querem analisar o todo textual a partir desse fragmento. Não se pode. Porque existem cenários. A vírgula que está antes é por causa de um ponto, uma questão. A vírgula que está depois é por causa de outra questão. Então, por exemplo, ele vai poder separar orações aditivas de sujeitos diferentes. Por exemplo. Deixa eu colocar aqui. Entre vírgulas. Ela achava muito estranho. Ela achava muito estranho. Ela achava que nunca iria aprender. Reparem só. Cláris Foi ao cinema. Cinema. Hoje eu estou filmica. Ao cinema. E a cafeteria foi Felipe. E aí? Aí eu coloco o vírgula aqui. E aí? Esse E vai ficar ou não vai ficar entre vírgulas? Vai ficar. Porque Cláris e a cafeteria é uma informação que tem sujeito diferente de I. Cláris e ao cinema é um sujeito diferente de Felipe e a cafeteria. Então, essa vírgula, ela está aqui para separar sujeitos diferentes. A intenção dela. Consideraria a segunda vírgula. Aí a segunda vírgula. Que não existe. Aí a segunda vírgula, ela não faz par com esta. Ela faz par com esta. Entendeu? Cláris foi ao cinema e Felipe foi à cafeteria. É. Também não. A primeira vírgula existiria. Cláris foi ao cinema e Felipe foi à cafeteria. Porque este E aqui, ele está separando, ele está conectando sujeitos diferentes. E quando o E conecta sujeitos diferentes, ele vem com vírgula. Não é a questão de ser leigo. É a questão de vocês não aprenderam a analisar a estrutura. E a intenção de cada pontuação. Porque cada pontuação vai mostrar para nós uma intenção. Então, nós temos que reconhecer a intenção. Exatamente. Porque é o mesmo sujeito. Eu coloco dois sujeitos diferentes, aí eu coloco a vírgula. Exatamente. Exatamente. Então, eu tenho aqui... Eu poderia até, no lugar dessa vírgula, colocar um ponto e vírgula. Qual é a intenção do ponto e vírgula? A primeira intenção do ponto e vírgula é separar estruturas que sintaticamente são independentes e completas. Tá? Sintaticamente falando. Clarice foi ao cinema. Eu tenho sujeito e tenho predicado. Felipe foi à cafeteria. Eu tenho sujeito e eu tenho predicado. Então, como eu posso separar essas duas estruturas de sujeitos diferentes, eu posso colocar vírgula ou ponto e vírgula. E vejam como fica lindo o ponto e vírgula. Lindo em termos de compreensão da estrutura, tá? Quando você põe o ponto e vírgula aqui, você percebe claramente que são duas informações distintas. Então, para a compreensão do leitor, é genial o ponto e vírgula, tá? Ah, sim, porque eu posso suprimir o verbo ser aqui, mas eu suprimiria, ainda assim eu suprimiria com uma vírgula. Essa vírgula, ela não estaria aqui nesse momento para isolar o adjunto adverbial. Ela estaria aqui para suprimir a presença do verbo. Então, muda a intenção, tá? De apresentação da vírgula. Mas deixa eu voltar aqui para nós não nos aprofundarmos tanto em vírgula por hora. A vírgula, ela faz parte de um tipo de pontuação que vai indicar que a minha frase, ela não foi concluída. Que o meu discurso não foi concluído. Substituam até aqui a questão da frase pela palavra discurso, tá? Quando você coloca uma vírgula, Clarice Lispector, ela tem um livro chamado livro dos prazeres ou um aprendizado. É assim o nome do livro. Ela começa com uma vírgula e termina com dois pontos. No filme A Culpa das Estrelas, no livro também A Culpa das Estrelas, ela se refere a um outro livro. A personagem se refere a um outro livro, acho que chamado de Império do Sol. É Império de alguma coisa, eu não lembro exatamente se é Império do Sol. E eles discutem acerca de como é que um livro, porque em Império do Sol, ou Império dos Sentidos, eu não lembro, lá na Culpa das Estrelas, esse livro termina com uma vírgula. E aí eles começam a fazer o questionamento, por que um livro termina com uma vírgula? Um livro não pode terminar com uma vírgula, assim como o livro de Clarice não pode começar com uma vírgula, não pode terminar com os dois pontos. Mas quais são as intenções que o autor, que faz isso em uma obra, tem? Quais são? No de Clarice, isso aqui é apenas um pedaço da vida. A vida, ela faz o quê? Ela tem um antes, ela tem um depois. Um antes que você não conhece, um depois também que você não conhece. A vírgula lá, no livro Império do Sol, ou Império dos Sentidos, eu não lembro, né? Mas na formação do texto de A Culpa das Estrelas, a vírgula eles questionam, será que é porque a personagem desse livro também morre de câncer? Por câncer. Então, será que é por causa dessa interrupção abrupta que ela finaliza, ele, o autor finaliza com uma vírgula? Será que é porque a gente não sabe o que vai acontecer que finaliza com a vírgula? Será que é porque a vida dela acabou ali, mas a vida dos outros é uma vida que segue? Então, esta pontuação aqui apresenta para o leitor uma intenção de fala. Uma intenção de fala ligada à responsabilidade desse sinal de pontuação, que é a de apresentar que o discurso não foi concluído. Ok? Belezinha? Posso ir, não posso? Ok. Travessar um parênteses, ponto e vírgula, dois pontos, é para esse tipo de sinal. E eu tenho sinais que vão indicar uma intenção ou um estado emocional. O espanhol é muito legal, né? Porque você começa a pergunta com a interrogação de cabeça para baixo e finaliza com a interrogação de cabeça para cima. Então, você já dá um tom de sua intenção de questionamento. No português, quando nós fazíamos a leitura em voz alta lá na escola, gente, era terrível, porque você, de repente, a vírgula estava lá na casa do caralho. Tira isso, né? Essa gravação. Estou diminuindo, mas o quê? Ok. Você tem... Vou colocar em 24 só porque ele não mudou o... Ah, não. Lá na leitura em voz alta na escola, você começava a ler o texto empolgado, achando que iria encontrar um ponto. Depois de quatro linhas, você descobre que é uma interrogação. Aí você lê com o tom de ponto e, mais ou menos, aqui, quando você consegue visualizar a interrogação, entra em desespero. E vai tentando dar o tom da interrogação. Todo mundo já passou por isso, né? O tom... Eu declamava a poesia na época da faculdade. Fazia declamações de poesia na reitoria, na Academia Baiana de Letras, para grandes públicos. E o cara que me ensinou poesia, me ensinou a declamar, ele me ensinou o tom de pontuação. Quais são os tons que eu vou conferir a pontuação? Bom, primeiro, quando você tem um ponto, sua leitura, ela cai. Clarice foi ao cinema. Quando você tem uma vírgula, sua leitura, ela sobe. Clarice foi ao cinema e, Felipe, percebe que você não tem uma queda. Se você fizer a leitura com queda, você não vai entender. No momento em que você vai treinando leitura, você vai reconhecendo quais são os tons que podem ou não ser dados em um momento de ponto, em um momento de vírgula. Aí você tem um momento de interrogação. Clarice foi ao cinema? Reparem que você tem uma queda, mas você tem uma ideia de supressão, né? Você não tem somente Clarice foi ao cinema. Você tem Clarice foi ao cinema, você tem queda e uma subida mais abrupta. Então, esse reconhecimento de quais são os tons que poderão ser sinalizados no momento da leitura é um reconhecimento extremamente importante. Nós encontramos para a intenção ou estado emocional o ponto de exclamação. O ponto de exclamação não é uma pontuação de textos formais. Não é uma pontuação para textos formais. Porque textos formais, eles não são emotivos, ok? Então, a exclamação, ela é apresentada para textos informais. Rose, mas um ponto de exclamação não vai aparecer nunca num texto formal? Sim. Uma vez ou outra. Ok. Mas imaginem para vocês o que é ler uma matéria acerca de um assassinato e o autor, o repórter, apresenta várias exclamações dele e não de entrevistados, por exemplo. Se ele apresentar muitas exclamações dele, ele está fazendo o quê? Está apenas informando acerca de um assassinato ou está manifestando opiniões de modo mais informal acerca do assassinato? Ele manifesta uma intenção mais emocional e por isso um texto mais subjetivo e comendo um pouquinho menos de crédito. Depende muito de qual seja a intenção do autor em relação àquele texto. Mas o texto, ele vai perder um pouco do teor formal e ganhar um teor mais informal. Deu para entender direitinho? Ok. As reticências As reticências As reticências As reticências elas são apresentadas para indicar sarcasmo, ironia, tá? Eu vou ter uma ideia de reticências para a apresentação de supressão de texto mas quando eu suprimo o texto essa pontuação vem junto com parênteses, tá? Quando eu tenho somente o fragmento de um texto tem o texto aqui e apresento parênteses e reticências. Hoje com a nova ordem da ABNT você não apresenta parênteses você apresenta cochetes, tá? Então você tem cochetes isso aqui, né? Eu sempre confundo esse aqui é chave, né? Então você tem essa nova estrutura mas quando há supressão de fragmento você coloca assim com essa representação. Se não a supressão de fragmento é mais formal quando você tem as reticências eu tenho um tom mais informal, tá? Filho de peixe Preciso continuar? Não, porque você já sabe mais ou menos o que vai acontecer qual é a construção na sequência Diga Ah, ela é inteligente como uma porta Ela é inteligente como uma porta Ou você está conversando com uma amiga Amigas conversando Você viu? A cara de reticências Entendeu? Então você tem no processo da construção de ironia as reticências elas são muito importantes Não precisa falar Não, às vezes muito bem, André Às vezes você nem precisa falar A reticência está na sua cara Olha pra mim Isso aqui, gente Vou colocar bem É cara de reticência gente E o homem não consegue entender isso A mulher está lá conversando com o cara Não quer que ele convite aquele amigo chato pra casa pra um jantar especial Você vai ter que cozinhar Você vai ter que comprar o vinho Vai ter que fazer tudo Aí você olha pro marido assim E ele não percebe que existe uma reticência Não percebe Ou não quer ver Doente Ai, ai Quando vocês percebem a intenção de cada pontuação fica muito mais simples compreender pontuação Tá? Pontuação Falei pontuação Reparem A vírgula O que que é vírgula? Vírgula é uma estrutura que separa E ela não vai separar somente sintaticamente não Ela vai separar semanticamente E em termos de sentido porque semântica significa sentido significado Em termos de sentido eu vou poder separar estruturas que são importantes na minha construção de sentido? Não Não vou poder Então o que que vai acontecer? Eu preciso reconhecer quais são as estruturas que podem ou não podem ser separadas Primeiro nós vamos ver as estruturas que não podem ser separadas Nunca Jamais de modo algum elas poderão ser separadas O sujeito O que que é sujeito? Elemento sobre o qual se informa algo Como é que eu vou separar a informação do seu elemento? Não posso, né? Por exemplo a subida até o mirante deixou a criança cansada Todas as vezes que vocês forem procurar pontuação analisem a partir do verbo porque é ele que dá para nós uma informação Então quem foi que deixou a criança cansada? O que foi que deixou a criança cansada? A subida até o mirante Então não posso colocar uma vírgula aqui no meio do caminho O verbo dos seus complementos Os cientistas preocupam-se com o efeito estufa Verbo Quem que se preocupa? Os cientistas E quem se preocupa se preocupa com o que? Com o efeito estufa Então aqui eu tenho o sujeito e aqui eu tenho o objeto indireto Essa apresentação tem uma observação Qual é a observação? Normalmente nós procuramos por uma ordem preferencial das estruturas Eu vou procurar o sujeito Eu vou procurar o predicado Eu vou procurar o adjunto adverbial Nessa ordem Elemento sobre o qual se informa algo a sua informação em uma circunstância Em ordem preferencial normalmente você não tem pontuação Normalmente a gente olha sem pontuação Mas exatamente sem a vírgula Quando eu mudo essa ordem preferencial eu dou a possibilidade de apresentar pontuações Aí é o que nós chamamos de estrutura deslocada Não é estrutura intercalada Porque existe ali Eu fiz um questionamento acerca de uma questão da Iades com essas duas nomenclaturas entre inversão e estrutura estrutura intercalada Estrutura intercalada é uma estrutura que está entre duas estruturas e a posição dela só pode ser aquela Nós vamos tratar disso quando nós estivermos falando rapidamente porque o tópico já foi apresentado quando nós estivermos falando rapidamente sobre as orações adjetivas E a estrutura E a estrutura de inversão a estrutura deslocada é quando eu tenho a possibilidade de pegar por exemplo uma circunstância e colocar em outras posições trocando em miúdos com a apresentação de um exemplo A menina foi ao cinema de novo Se eu pegar essa estrutura ao cinema e puser aqui antes do sujeito ao cinema a menina foi Se eu pegar essa estrutura ao cinema e colocar aqui antes do predicado a menina ao cinema foi Então eu vou poder fazer esse deslocamento No que diz respeito ao adjunto adverbial que é justamente a nossa circunstância Até três palavras Isso é chamado de estrutura adverbial simples com até três palavras Estruturas adverbiais simples elas não precisam ter a vírgula mesmo deslocadas Não precisam Mas se eu deslocar eu posso colocar a vírgula Ok? Quando ela está na sua posição preferencial eu posso colocar a vírgula Só que vocês vão ter que prestar muita atenção Por quê? Porque às vezes determinados adjuntos adverbiais eles não somente são circunstancializadores eles são determinantes E quando eles são determinantes eles não podem ser separados em posição preferencial Vocês pensam numa vírgula aqui? Não tem como você pensar numa vírgula aqui porque o cinema está determinando se eu por um acaso tiro ao cinema e coloco a menina foi ontem esse ontem ele vai poder ser separado do foi não posso separar? Não posso separar? Sem colocar ao cinema É tão importante é tão importante ao cinema que você não consegue pensar em uma estrutura do I sem este determinante Mas se eu não puser esse determinante porque existe a ideia desse determinante em um outro em outro ponto do texto se eu não puser esse determinante ao cinema e puser somente o ontem o ontem ele pode ser separado porque ele é apenas um circunstancializador ele não é um determinante como o lugar Belezinha? Então mesmo em posição preferencial o determinante sendo adjunto adverbial porque o que a gente internaliza é o adjunto adverbial ele pode ser separado em posição preferencial e em posição deslocada Ok pode ser separado Se for uma estrutura simples com até três palavras eu não tenho a obrigação da vírgula com a chamada para o fato de que se ele for um adjunto adverbial determinante ele não pode ser separado em posição preferencial Belezinha? Belezinha? Posso seguir? Posso? Ok Lembra que eu falei que eu não coloquei a vírgula depois de cafeteria lembra? Aí depois eu voltei eu falei assim Ah, eu tenho que colocar essa vírgula aqui para ter lógica Na construção vou retomar aqui o exemplo Claires foi ao cinema Eu jamais posso colocar aqui a vírgula porque é um determinante Aí eu separei porque sujeito diferente pus essa vírgula aqui a cafeteria foi Felipe Bom isso aqui é o que a gente chama de adjunto adverbial simples locução adverbial com estrutura simples porque tem duas palavras até três eu tenho locução adverbial simples A parte de quatro já eu tenho uma estrutura complexa tenho que colocar a vírgula se for deslocado em posição preferencial eu não tenho a obrigação Aí eu puse essa vírgula aqui e eu já ia continuar com sequência sem pôr a vírgula aqui Só que se essa vírgula existe aqui é para começar o deslocamento não é? A explicitação do deslocamento Então se eu tenho essa vírgula aqui eu tenho que colocar a vírgula aqui Aí lá na prova eles podem perguntar esta vírgula é facultativa? Não Essa vírgula é obrigatória Se ele indicar que estas duas vírgulas são facultativas São facultativas porque a estrutura Se ele perguntar só sobre essa essa faz parceria com essa não faz? Por que eu estou colocando essas duas vírgulas? Para isolar uma locução adverbial simples Eu tenho a obrigação de isolar adjunto adverbial simples? Eu tenho a obrigação? Não Até três palavras eu não tenho a obrigação de isolar Eu só tenho a obrigação de isolar a partir de quatro palavras Mesmo Mesmo não estando na sua região na sua zona preferencial que é no final Felipe foi à cafeteria Mesmo estando nessa posição deslocada havendo somente duas palavras eu não tenho a obrigação Entendeu? Então esta vírgula só seria esta vírgula não pode ser chamada de facultativa ela é obrigatória mas se eu sinalizar para o par eu já posso chamar de facultativa Entendeu direitinho? Essa ideia da posição preferencial ela é também apresentada porque nós estávamos falando quando nunca colocar a vírgula e aí eu tratei dos complementos verbais Qual foi o exemplo com os cientistas não precisam vejam aí o exemplo por favor Os cientistas preocupam-se com o efeito estufa preocupam-se os cientistas Bom, está em posição preferencial o que que eu vejo aqui? Eu vejo o sujeito e o seu predicado Dentro do predicado a minha posição preferencial é de eu encontro um verbo transitivo direto e depois desse verbo transitivo direto eu encontro objeto direto ou transitivo indireto com seu objeto indireto Mas o que que nós encontramos? Encontramos primeiro o objeto indireto e depois o seu verbo transitivo indireto Nesses casos em que o objeto não está em posição preferencial somente nesses casos eu vou poder colocar a vírgula poder é dever eu tenho a obrigação de colocar? Não Não Um objeto indireto deslocado vírgula facultativa Ok? Só que para lá na prova é uma pergunta estilo CESP é uma afirmação estilo CESP A vírgula aqui se faz necessária para o melhor a melhor clareza textual verdadeiro ou falso? Verdadeiro porque a vírgula deixa mais clara a minha informação então a vírgula vai auxiliar para a clareza textual se a afirmação for a vírgula é obrigatória por deslocar um objeto indireto verdadeiro ou falso? Falso não é obrigatório e às vezes inclusive como vocês veem esta vírgula aqui vocês acham logo que é o isolamento de uma junta de verbial vocês não veem a frase infelizmente vocês querem fazer a análise pelo olho só pelo olho sem a reflexão aí eles colocam a vírgula está aqui por isolar uma junta de verbial deslocado aí muita gente acaba marcando que sim só que essa estrutura é o objeto indireto do verbo preocupar desde nunca desde nunca só que tem gente que olha olha e já tira as conclusões sem analisar e é para esse ponto que eu estou chamando a atenção você nunca pode fazer uma questão de pontuação somente no olhômetro você tem que analisar e a análise ela parte sempre do verbo não que as perguntas estejam sempre diretamente relacionadas ao verbo mas porque quando você não sabe por onde ir você tem que começar por algum lugar então você começa pelo lugar principal pela estrutura principal que é justamente a estrutura verbal eu tenho que pegar a construção porque se ele selecionar somente ranking porque antes de ranking tem um di então significa que di ranking está sendo subordinada a alguma estrutura ranking é somente um núcleo então ranking ranking vai ser o substantivo ele não exerce isoladamente uma função ele é núcleo de uma função por causa dessa preposição aí entendeu aí a gente tem que ver com quem ele está se relacionando e para quem está se relacionando encontramos aqui o núcleo nominal eu nunca separo por vírgula o núcleo nominal dos seus adjuntos ou complementos nominais e aí você se depara com um questionamento existem as estruturas essenciais existem as estruturas integrantes que são aquelas que completam mas aqui dentro do nunca se emprega vírgula só está a integrante de complemento verbal e a integrante de complemento nominal significa dizer por conseguinte que as demais integrantes elas podem passar por um outro tipo de avaliação tá e as funções que são consideradas acessórias as acessórias como é um acessório a gente pensa em que pode ser separado as acessórias que vão ser separadas o vocativo porque ele não está se relacionando a exatamente nenhuma palavra ele só está ali para chamar a atenção o aposto e nós temos os adjuntos primeiro o adjunto adverbial que nós já vimos se for determinante ele não vai ser separado em posição preferencial ele pode ser separado em posições deslocadas se for determinante se não for determinante ele pode ser separado em deslocada ou em posição preferencial e o adjunto adnominal com a observação de que o adjunto adnominal o que é um adjunto adnominal Cléris? viajou está pensando no filme? especifica caracteriza determina e é uma característica inerente então pelo valor semântico de um adjunto adnominal de ser uma característica inerente eu não vou poder separar aí os núcleos nominais substantivo adjetivo adverbio eles não podem ser separados do seu complemento se for um núcleo nominal substantivo ele também tem um adjunto adnominal então ele não vai poder ser separado do seu adjunto a visão do mar é qualquer visão? a visão vai deixar de ser do mar? a não ser que seja a visão de outra coisa então essa estrutura do mar é uma estrutura inerente à visão não é qualquer tipo de a palavra visão quem tem uma visão tem visão de alguma coisa que a gente ainda vai ter que reconhecer se é um adjunto adnominal ou se é um complemento nominal a diferença entre adjunto adnominal e o complemento nominal qual é? de adjunto adnominal e o complemento nominal qual é? fala disso você sempre fala coisas pertinentes quando fala fala aí tá o adjunto adnominal ele tem uma relação de agente e o complemento nominal ele tem uma função de paciente é o mar que está tendo a visão? então isso aqui é complemento nominal não posso separar o fiscal foi gentil com o turista o turista ele é foi ele que foi gentil? foi o turista que foi gentil? foi o fiscal então ele também tem uma relação de paciente por isso um complemento nominal falta aqui por conseguinte um exemplo de adjunto adnominal por exemplo é agente é a ideia a ideia do cineasta foi boa a execução que não foi a ideia quem é que está tendo a ideia? então o cineasta está sendo aqui o agente da ideia se é agente da ideia isso aqui é um adjunto adnominal adjunto adnominais e complementos adnominais eles não podem ser separados eles precisam apenas ser diferenciados porque por exemplo numa prova SESG-Granhill eles tem uma forte tendência de relacionar explicitamente pontuação ao tópico de função sintática então ele pergunta a vírgula na estrutura X está separando estruturas de função I e Z ou não se pode colocar uma vírgula separando tais estruturas por se tratar de dumar um adjunto adnominal dumar é o que? nós vimos que é um complemento nominal então no momento que eles relacionam essas duas abordagens o porquê da vírgula porque nós estamos acostumados a uma questão de pontuação nós estamos acostumados a fazer assim qual é a frase que tem pontuação adequada? a gente olha faz no tato às vezes acerta às vezes erra e de vez muito raramente isso acontece é quando de vez em quando eles apresentam a vírgula está correta por causa disso ou a vírgula está incorreta por causa daquilo ok? então a gente precisa fazer esse reconhecimento o ponto e vírgula o ponto e vírgula ele vai ser utilizado em dois momentos tá? são essas as duas situações únicas em que eu posso colocar o ponto e vírgula ele vai separar itens de uma enumeração sobretudo se internamente a esses itens houver outras vírgulas por exemplo a prova constará de um estudo do texto primeiro item cinco questões gramaticais contextualizadas segundo item uma redação sobre o tema abordado no texto terceiro item ele não quis colocar um e aqui se ele quisesse colocar um e aqui esse ponto e vírgula existiria? não agora vejam só vou precisar de vocês para vocês lerem esse fragmento tá? para mim a prova constará não constará? qual o primeiro elemento? de um estudo do texto que vai vírgula vírgula ponto e vírgula reparem que o que será importante para toda resolução é uma estrutura que está relacionada justamente ao estudo do texto do texto ok? é uma estrutura que está restringindo qual é o estudo do texto ou que está explicando qual é o estudo do texto limita qual é o estudo ou explica o estudo explica o estudo como explica o estudo essa construção que é introduzida por um pronome relativo é uma oração explicativa as orações explicativas elas poderão ser separadas por vírgula ok? posso seguir? então vamos lá aí depois que eu termino esta construção eu coloco o ponto e vírgula para começar o próximo tópico qual é o próximo tópico? que ele põe? cinco questões gramaticais aí eu vou colocar uma vírgula aqui e vou pôr que devem ser contextualizadas reparem só o que devem ser contextualizadas é uma informação sobre as cinco questões gramaticais está limitando quais são essas questões ou está explicando quais são essas questões? limitando não são quaisquer questões são aquelas que devem ser contextualizadas eu tenho outras questões na prova? eu tenho outras questões de gramática na prova? porque a prova constará de cinco questões gramaticais eu tenho outras questões gramaticais na prova? não então não posso limitar se eu só tenho cinco eu só poderia limitar se eu tivesse mais questões e quisesse limitar apenas cinco que por exemplo das questões gramaticais cinco serão cobradas e devem ser contextualizadas aí eu teria uma ideia muito mais de explicação depois desse final o que eu ponho? ponto e vírgula porque para separar elementos da listagem eu coloco ponto e vírgula dentro dessa listagem eu coloco a vírgula aí lá na prova eles podem dizer que o uso do ponto e vírgula é facultativo o uso realmente é facultativo mas compromete a clareza textual pensem minha gente por favor em tirar esse ponto e vírgula e colocar somente vírgula a minha leitura vai ser a mesma? vai ser confusa a leitura não vai? porque internamente aos meus elementos de listagem eu já tenho vírgula e o meu leitor ele pode fazer essa leitura pensando que essa vírgula aqui é o início de um outro elemento da listagem então para ficar bem clarinho eu ponho o ponto e vírgula qual é o último elemento da listagem? o último elemento da listagem? sobre o tema vou colocar aqui até com a outra cor uma redação do tema do texto sobre o tema sobre o tema do tema Bom, o tema, você sabe qual é o tema que foi abordado no texto. Identificar que ele foi contextualizado nas questões gramaticais é apenas uma explicação. Por isso, há vírgula aqui. Vejam só, eu falei para vocês que este ponto e vírgula, ele poderia, lá na prova, ele poderia dizer que o ponto e vírgula pode ser substituído sem comprometimento gramatical, tampouco semântico, pela conjunção E, verdadeiro ou falso. Por quê? O que vocês pensam quando vocês fazem uma questão desse tipo? Por que vocês olham quando alguém pergunta sobre a substituição desse E pelo ponto e vírgula? Vocês só olham esse E, não é? Aí vocês ficam assim. Vocês não podem ficar só assim na questão de pontuação. Principalmente na questão de pontuação que pede para que você faça uma substituição. Ok? O ponto e vírgula que estava aqui, ele... Não, esse ponto e vírgula que estava aqui, ele barra também o final desta oração explicativa. Ok? E aí quando ele barra, é como se eu estivesse colocando um ponto. Eu vou poder colocar ali, separando, porque são elementos de uma listagem isolados. E aí ele barrou, só que uma oração explicativa, se ela não encontrar essa barreira aqui, ela precisa ser fechada. Com a vírgula. Então, você coloca a vírgula... Coloca aí. Porque essa vírgula, ela não vai... ela vai estar sendo mostrada aqui, não porque está isolando um elemento da listagem. Afinal de contas, eu tenho um E. Mas por quê? Porque ela está fazendo par com esta vírgula. Entendi. Ela não precisaria estar ali se eu encontrasse um ponto e vírgula, que estaria fechando todo o elemento da enumeração. Mas no momento em que eu tiro o ponto e vírgula e coloco somente a vírgula, eu estou em parceria com esta primeira vírgula. No exemplo, mas no exemplo, Claires, que eu dou aqui... Não tem que. Eu ampliei. Tá? Porque o ponto e vírgula, ele pode ser colocado em elementos de uma listagem. Para separar elementos de uma listagem. Eu posso colocar nesse momento o ponto e vírgula ou a vírgula. Só que o ponto e vírgula se torna extremamente necessário quando, dentro desses elementos de uma listagem, eu encontro vírgulas. Porque se eu não puser um ponto e vírgula aqui, essa vírgula vai confundir a leitura do cara que está lá apreciando o texto. Entendeu? É verdade. Se o primeiro ponto e vírgula é obrigatório? Não se pode chamar de obrigatório. Ele é um elemento que vai esclarecer para nós a leitura do texto. Vai ter mais clareza. Poderia ser uma vírgula. Ok? O ponto e vírgula é só para deixar mais clara. Mais clara essa relação. Nesse processo de listagem. E às vezes fica tão confusa a leitura quando você não explora esse ponto e vírgula, que ele se torna, pela falta de clareza, ele se torna obrigatório. Porque senão você se perde. Aqui você acaba não se perdendo porque toda estrutura está introduzida por um pronome relativo. Aí você consegue estabelecer esse processo. Mas quando é outra coisa, não. A gente tem que devem ser contextualizadas. Então é explicativo, né? Sim. A gente está explicando, não está explicando, não é isso? Sim. Se vai em vírgulas. Exato. Ah, agora para aí. Se não tiver isso que... Só vou ampliar um pouquinho aqui. Das músicas. Eu coloco um ponto, uma vírgula. Você poderia colocar essas vírgulas do mesmo jeito? Se não tivesse essa estrutura explicativa. E se tivesse um jeito que está aqui em cima, que as suas gramaticais são contextualizadas? Ah, eu não preciso. Não precisa de... De colocar vírgula porque não está explicativa. Esse é um cenário para a explicativa. Aí eu posso colocar o ponto e vírgula separando só o elemento da listagem. Cinco questões gramaticais. Depois do ponto e vírgula, então não viria assim ir em uma redação para repetir. Não, é proposital. Repare só. A leitura aí fica a mesma coisa? Das quem? Das charges. Fica muito confuso. Fica muito confuso. Porque, na verdade, o estudo... O tópico aqui é um estudo. Esse estudo vai ser... Do texto, das charges e das músicas. Levando em consideração que todas as estruturas que estão ligadas ao estudo estão sendo introduzidas pela preposição, cinco questões gramaticais, ao não estar introduzida pela preposição, é uma estrutura que não faz parte da listagem anterior. Dentro da enumeração, eu tenho outra enumeração. Então, o meu leitor, ele não vai conseguir perceber que essa vírgula é uma vírgula que separa elementos da listagem do que constará na prova. Percebeu? Ele vai achar que continua sendo uma listagem do estudo. E vai pirar meio o cabeção, porque ele não vai encontrar aqui a preposição necessária para estabelecer essa relação. Então, para facilitar a vida do cara, o que eu vou fazer? No lugar de colocar a vírgula, eu vou pôr ponto e vírgula. E aí, claramente, ele vai conseguir perceber que eis aí a separação de um outro elemento da listagem. Que essa listagem aqui deve ser considerada apenas um tópico do que constará na prova. Aí vem a grande polêmica, sabe, Filipe? Filipe perguntou, se eu utilizasse a vírgula, não estaria incorreto. Mas para que serve a vírgula? Para que servem as pontuações? Não é para eu demarcar uma intenção de fala? No momento que eu não consigo demarcar essa intenção de fala, essa pontuação está adequada? Então depende muito do enunciado, da questão. Mas a vírgula, a vírgula ali, ela não vai dar um entendimento... Compromete o entendimento do texto. E tudo que comprometeu o entendimento do texto é um erro para o texto. Então depende muito do que o enunciado te apresenta. Entendeu? Esse tipo de polêmica em pontuação, ela é muito mais apreciada em uma prova estilo UFBA, uma prova estilo CESP, uma prova estilo ESAF. Porque quer que você reflita acerca das estratégias de pontuação. Principalmente sob o aspecto argumentativo da pontuação. Se eu interfiro no entendimento, eu estou interferindo no processo argumentativo. Aí se torna bem... Antes de qual? Não. Por que que não pode vir antes? Só rapidinho para eu apresentar ali para ele. De um estudo do texto, aí coloco ponto e vírgula aqui. Das chases, aí eu coloco ponto e vírgula. Das músicas, aí eu coloco ponto e vírgula. Mas esse ponto e vírgula aqui vai mostrar para mim que cinco questões de gramática vai deixar ambígua para a minha relação. De que cinco questões de gramática está se relacionando com um estudo ou está indicando do que a prova constará? Ele não pode se relacionar com o do estudo. Porque tudo que está ligado ao do estudo está ligado por meio do paralelismo semântico. Introduzido aqui pela preposição de... Repare, tudo não está relacionado. Paralelismo é muito bom para você conseguir compreender várias coisinhas de português, tá? Como é que o paralelismo pode ser apresentado graficamente aqui nessa construção? A prova constará de um estudo... Estudo de quê? Do texto... Da charge... Das músicas. O que eu falei para vocês quando nós vimos um pouco do paralelismo? Se a minha preposição aparece, ela pode aparecer no primeiro e ser suprimida para os demais. Se eu apresento a preposição no segundo, eu tenho que apresentar a preposição no terceiro. Ok? Eu posso até não apresentar no segundo, mas eu tenho que retomar no terceiro. O último, ele precisa estar finalizado com a preposição se eu quiser manter esse paralelismo suprimindo apenas o segundo, tá? Se eu quiser suprimir do segundo e dos demais, eu posso apresentar somente no primeiro. Aí eu tenho o grande problema da compreensão dessa estrutura, é que eu encontro aqui um de. Encontro? É o mesmo de? Esse de está ligado ao verbo constar. E esses outros está ligado ao termo estudo. Então, isso me leva a perceber que o outro elemento da listagem do verbo que está relacionado a constará é o termo cinco questões de gramática. Qual é o outro elemento da listagem do constará? Uma redação, né? Não uma redação? Uma redação. O que que é... Optou-se por fazer aqui? Já não é o texto original. É um desdobramento do texto original para vocês perceberem a relevância do ponto e vírgula. O que que se optou aqui? Se optou por não retomar a preposição. Porque a preposição, ela pode ser apresentada somente no primeiro, tá? Significa dizer, portanto, que essa listagem que está relacionada ao verbo constar, ela é composta por três elementos. Então, estes elementos, eles poderão ser separados por ponto e vírgula. Ok? E aqui no final, um ponto. Se eu puser ponto e vírgula aqui, fica confuso. Porque vai dar a impressão de que todos estes elementos estão ligados ao verbo constar. Então, eu não vou poder fazer isso. Entendeu? Para estar ligado ao verbo constar, como a opção foi o de não compartilhar a preposição, eu deveria retirar. Um estudo, vírgula. Texto, vírgula. Charge, vírgula. E aí eu mudo toda a minha observação. Compreendeu? Aí a gente tem que colocar vírgula, vírgula. E como o ponto e vírgula é uma barreira, eu não preciso finalizar com essa vírgula aqui. Aí o meu leitor consegue perceber claramente quais são os blocos que estão sendo constituídos. É sempre um processo de reflexão. Semântica perpassa tudo. Por tudo, tá? De, por toda a análise que nós fizermos em língua portuguesa. Eu acho que a vírgula, ela vai dificultar o entendimento, mas a gente não tem problema. Compromete. Aqui compromete. Se eu puser a vírgula aqui, se eu puser a vírgula aqui, e a vírgula aqui, meu leitor vai chegar ao final do texto sem conseguir entender o que eu quis dizer. Entendeu? A vírgula, ele pode até apresentar. Por isso que eu estou frisando para você. Eu preciso identificar o que o comando da questão está me requisitando. Porque se ele disser é facultativo, em qual ponto é facultativo se vai gerar ambiguidade? Em qual ponto é facultativo se não vai estabelecer clareza? Então, uma estrutura como essa, ela precisa ser submetida a uma avaliação do candidato pensando em Eu poderia até fazer, mas eu não posso. Eu não posso porque isso me leva a um erro argumentativo, a um erro de interpretação de texto, a um comprometimento do meu entendimento. Então, o enunciado, ele sempre vai te direcionar a isso, tá? E tem sido cada vez mais recorrente este tipo de questionamento. A vírgula, ela vai, o ponto e vírgula, ele vai separar as partes que tenham orações já separadas por vírgulas. Que é muito do que nós estávamos falando, mas ali é num processo de listagem. Caso, no entanto, o processo não seja de listagem, sim de isolamento de orações coordenadas. Orações coordenadas são aquelas que poderão, que apresentarão, na verdade, uma estrutura independente sintaticamente. Eu não falo sobre independência semântica em orações coordenadas. Nós vamos falar isso de forma mais detalhada quando nós estivermos trabalhando com as conjunções. O que é uma oração completa sintaticamente? Eu tenho sujeito, eu tenho predicado, eu tenho complemento, tudo pertinho. A dependência semântica é quando eu já citei o elemento que poderia ser um objeto da construção seguinte. Por exemplo, os políticos fazem promessas, mas não cumprem. Quem é que não cumpre? E eles não cumprem o quê? Então, semanticamente, eu preciso da estrutura anterior. Sintaticamente, não. Porque ali, em não cumprem, eu tenho subentendido o termo eles e eu tenho subentendido o termo as, que resgatam semanticamente as estruturas anteriores. Semanticamente, não é uma dependência forte, mas sintaticamente, não. As orações coordenadas, elas são justamente estas, independentes sintaticamente. Aí eu posso separá-las por vírgula. Com exceção daquelas, por ponto e vírgula. Com exceção daquelas que nem por vírgula poderão ser separadas. Como, por exemplo, as orações coordenadas introduzidas pelo E, que seja aditivo, com o mesmo sujeito. Se eu não posso nem colocar vírgula aqui, eu vou poder colocar ponto e vírgula? Não vou poder, não. Não vou poder. Uma alternativa. Eu não vou poder colocar ponto e vírgula, porque eu não posso nem colocar vírgula. Em quais eu posso colocar ponto e vírgula? Nas adversativas, inclusive ponto e vírgula, obrigatório, quando suprimida a conjunção. Rose, não entendi. Bom, ele casou e é feliz. Eu triste. Tendo em vista que ele casou e é feliz, é uma informação positiva ou negativa? Positiva. Mas o que acontece comigo? Eu sou triste. Porque ele não casou comigo, né? Então, dois de cotovelo, lá vai isso. O que acontece? Aqui, eu tenho suprimida a estrutura mais. Então, quando eu não ponho o mais, eu tenho a obrigação de colocar ponto e vírgula. Se eu puser o mais, esse ponto e vírgula vai ser facultativo, porque eu posso colocar no lugar dele uma vírgula. Porque as adversativas, elas são separadas por vírgula, ok? Quando eu suprimo a conjunção, eu tenho a obrigação de colocar ponto e vírgula. Já não posso colocar vírgula quando eu suprimo a conjunção. Eu tenho a obrigação de colocar ponto e vírgula. Por que essa vírgula está aqui? Porque eu suprimi o verbo. Então, ponto e vírgula, suprimindo a conjunção, vírgula, suprimindo o verbo. Então, ali não poderia substituir por vírgula? Aqui não. Quando há supressão, eu não posso substituir por vírgula. Eu também não vou poder substituir por vírgula no momento em que a conjunção está deslocada. O mais, ele não vai nunca deslocar. Ele vai sempre aparecer no início da construção. No entanto, o porém, ele vai poder deslocar, tá? Eu vou poder, por exemplo, dizer isso aqui, ó. É, ele casou e é feliz. Eu, porém, triste. Reparem só. Aqui é uma oposição. As adversativas, elas podem realmente ser separadas por vírgula. Mas esta conjunção aqui, está acontecendo o que com ela? Ela está deslocada. Porque a posição preferencial dela é justamente no início. Se a posição preferencial dela é no início, significa dizer que eu tenho a obrigação de colocar ponto e vírgula para facilitar a leitura. Porque senão não facilita a leitura. Dá a impressão de que, como você não visualiza a conjunção aqui, você lê como se fosse uma continuação. E o ponto e vírgula, ele vai funcionar como uma barreira. Esta informação acabou, eu começo outra informação que está relacionada, mas não tem dependência sintática. Belezinha? Deu para entender direitinho? Reparem, portanto. Essas duas vírgulas, elas estão aqui em par. Elas vão ser colocadas todas as vezes que eu estiver isolando uma conjunção coordenada. As conjunções coordenadas, elas podem ser isoladas, com exceção da E e OU. Porque elas não podem ser separadas nem por vírgula. O E, quando for aditivo, é de mesmo sujeito. Então, peraí. Aquele ponto e vírgula, não é porque o porém está deslocado? É porque esse ponto e vírgula está aqui, porque o porém está deslocado. Se o porém não estivesse deslocado, eu poderia colocar vírgula. Eu poderia colocar vírgula, porém, eu... Aí, esta vírgula aqui já não seria o par, seria a supressão do verbo triste. Aí, eu tenho que colocar. E o porém está entre vírgulas porque está deslocado? E o porém está entre vírgulas porque está deslocado. Veja que tem sempre uma intenção. Não é uma questão de regrinha, é uma intenção de interpretação de texto mesmo. É uma necessidade de interpretação de texto. Gente, e um texto mal pontuado... Mal pontuado. É um texto muito confuso. E, às vezes, por essas pontuações facultativas, porque as pessoas não sabem usar o ponto e vírgula. Então, essas duas são as duas estratégias relacionadas ao processo de ponto e vírgula. A separação de enumeração, sobretudo quando internamente a cada elemento de enumeração houver vírgula. E separação aqui de estruturas independentes sintaticamente. Por mais que seja longa a estrutura, se ela não for independente sintaticamente, ela não pode ser separada. Aqui é uma observação para as orações coordenadas. Subordinada, nunca separada por ponto e vírgula. Só as coordenadas. Ok? Que poderão ser separadas por ponto e vírgula. E não são todas, por ponto e vírgula, não são todas, não são todos os casos, tá? Os dois pontos. Os dois pontos eu acho lindos de serem apresentados, porque eles indicam para nós uma intenção mesmo. E quando você reconhece a intenção, fica muito simples até de resolver as questões. Indicam a citação de terceiros ou a própria citação. Exemplo ali, ele expôs o questionamento, quantas vidas ainda serão ceifadas pela intolerância? Então aqui as aspas, por causa da citação, e os dois pontos, porque eles introduzem essa citação. Um discurso direto indica a fala de um personagem. Não, eu coloco aspas nos dois pontos. Por quê? Quando for uma citação. Por qual razão eu utilizo as aspas? Por quê? Dois pontos, eles não introduzem apenas citações. Entendeu? Eles podem introduzir uma enumeração. E aí meu leitor, quando não visualiza essas aspas, acha que ele pode encontrar uma enumeração. E aí não encontra perto da cabeça da pessoa. Entendeu? Os dois pontos é para uma razão, as aspas é para outra razão. Eu tenho, antes de falar em discurso direto, porque eu tenho um discurso direto e indireto. O que é um discurso direto? Você não consegue, você consegue ver claramente o que é a fala do personagem e o que é o posicionamento do narrador. Num discurso indireto, você não sabe exatamente diferenciar essa fala do personagem e a fala do narrador quando é um discurso indireto livre. Por exemplo, um discurso indireto. Um discurso direto. Eu perguntei à minha filha o que ela queria do dia das crianças. Dois pontos. Ela me respondeu, dois pontos. Quero um livro. Isso é discurso direto. Por que é um discurso direto? Porque eu estou apresentando diretamente pela fala do próprio personagem o que é que ele deseja. Um discurso indireto. Eu perguntei à minha filha o que ela queria do dia das crianças. Ela me respondeu que queria um livro. É um discurso indireto. Sou eu quem está apresentando a fala do personagem. E existe um discurso indireto livre. O que é um discurso indireto livre? Quando você não consegue diferenciar tão claramente o que é o narrador e o que é o personagem. Vocês já leram o livro Vidas Secas? Em Vidas Secas tem um personagem chamado Fabiano. Então, de vez em quando, a mistura do narrador se mistura. A fala do narrador... Fala não. A apresentação do narrador se mistura a fala de Fabiano. Você não sabe exatamente o limite entre o que é a apresentação do narrador e o que é a apresentação de Fabiano. Às vezes, para o discurso indireto livre, você coloca até as aspas. Não precisa colocar os dois pontos. Por exemplo... Deus do céu, o que é isso? Só depois Fabiano começou a se questionar. Você não sabe exatamente Deus do céu. Inicialmente, se é a fala do personagem, se é uma abordagem do narrador. A enumeração... A enumeração... Vocês precisam ficar muito atentos a essa proposta da enumeração. Por quê? A enumeração pode introduzir algumas funções sintáticas. Eu posso enumerar uma adjunta de nominal. Eu posso enumerar um complemento nominal. Eu posso enumerar um complemento verbal. E é essa definição de o que consiste a enumeração que a César Rio, por exemplo, cobra de nós. São inúmeras as considerações da igualdade e da desigualdade social no Brasil. Quais são? Altos índices de violência, paralhamento público sem credibilidade e um povo cada vez mais desprovido de proteção. Tudo isso aqui está descrevendo o quê? As consequências das desigualdades. É uma característica inerente das consequências? É permanente, mas é inerente? Não. Essas características não são inerentes. Elas estão aí para explicar quais são as consequências. Se elas não são inerentes, eu não posso chamar de adjunto a de nominal. Elas são estruturas de complemento nominal? Não. Elas são aqui um aposto explicativo, introduzido por dois pontos. Já na construção, comprei vinho, massa e frutos do mar. Os dois pontos introduzem aqui uma enumeração de mesma classificação morfossintática que os dois pontos daqui. Verdadeiro ou falso? Por quê? Porque os dois pontos daqui introduzem uma enumeração de mesmo valor morfossintático que os dois pontos daqui. Não. Porque está se relacionando com o verbo comprar, que é um verbo transitivo, direto. Vinho, massa e frutos do mar são os seus objetos diretos. Então, tomem muito cuidado, direto, perdão. Tomem muito cuidado quando lá na prova eles pegarem duas pontuações em campos diferentes do texto e perguntarem se elas têm o mesmo peso e medida. Porque assim como as palavras que, ao se comportarem de formas diferentes, elas serão diferentes, as pontuações também, ao se comportarem de formas diferentes, as pontuações serão diferentes. Belezinha? Posso ir, não posso? Explicação ou causa? A explicação ou a causa, elas podem ser substituídas, os dois pontos podem ser substituídos pelo pois ou pelo porquê. O pois e o porquê, eles estão na explicação ou na causa? Vocês precisam somente diferenciar e a gente vai aprofundar um pouquinho mais acerca desse tópico quando nós estivermos em conjunção. Catar feijão se limita com escrever. Dois pontos. Por que catar feijão se limita com escrever? Porque joga-se os grãos na água do alguidar e as palavras na folha de papel. Vejam que isso não é uma enumeração. Essa estrutura explica a estrutura anterior, ok? E ela pode, os dois pontos, olha a pergunta safada. Esses dois pontos podem ser substituídos sem comprometer a correção, tampouco a coerência gramatical, pelo pois, verdadeiro ou falso? Só que, como é uma explicação, tem que ter vírgula antes. Se fosse uma causa, não teria, mas como é uma explicação, teria. Aí a gente vai detalhar essa diferença entre explicação e causa na aula de conjunção. Outra perguntinha safada. Os dois pontos aqui podem, sem comprometer correção e sentido textual, ser substituídos por ponto? Não. Sem comprometer correção e sentido. Pode? Não. Vamos ver então. Tá, mas eu não posso. Porque ele perguntou, eu fiz a substituição da minúscula para maiúscula. Ele perguntou se a substituição dos dois pontos pelo ponto manteria correção. O uso de maiúscula faz parte de correção gramatical. Então, se ele dissesse, substituídos os pontos pelo ponto manteria a correção, ajustando-se as maiúsculas no texto? Não, não, não está implícito. Ele está te dizendo ou não está te dizendo. Já imagina que vai alterar, que vai alterar. Gente, e olha, esse tipo, não tem, esse tipo de abordagem para pontuação, é um tipo de abordagem que vai te ensinar, de fato, pontuação. Porque você vai começar a refletir acerca do processo. Nem toda banca, no entanto, leva para esse norte. Você vai conseguir, com essa abordagem, fazer todas as questões de pontuação. Mas, vocês vão encontrar essa complexidade argumentativa, semântica, em todas as provas ligadas à pontuação? Não. Isso é um auxílio, é uma arma secreta que nós temos. Mas, para o CESP, podem levar todas as armas. Porque as perguntas ligadas à pontuação do CESP, elas estão relacionadas, bem intimamente, à questão de interpretação de texto. Ele vai fazer você pensar. O CESP e a UFBA, tá? Atento aos detalhes ali do enunciado. Definição. Ele pode apresentar uma definição, que também é um aposto, tá? Que vai mudar. Mas, exato. Porque é psicoteste, gente. É um teste de atenção. Então, após muitos exames feitos pelo próprio Halsey, o diagnóstico final é de quimerismo dos pontos. Ele vai explicar, ele vai definir o que é quimerismo. Quando, devido a uma inseminação por fertilação in vitro, apenas um dos embriões cresce, contudo, assimila também o DNA do outro embrião. Então, ele explica o que é quimerismo. Essa explicação do que é quimerismo é uma explicação que é função do aposto. Então, o aposto pode ser substituído, introduzido, perdão, pelos dois pontos. Fazendo um desnobramento. O aposto, como ele pode ser substituído, perdão, como ele pode ser introduzido pelos dois pontos, eu posso retirar os dois pontos e, em seu lugar, colocar um travessão. Agora, eu posso substituir os dois pontos pelos parênteses? Posso? Eu vou aí. Posso substituir lá na prova. Os dois pontos podem ser substituídos pelos parênteses, sem comprometimento de correção, nem clareza textual. Por quê? Porque se você abre parênteses, você tem que fechar parênteses. Ele está pedindo para você substituir dois pontos por parênteses. Não, depois que você para para analisar a lógica da pergunta, ele pede para você substituir os dois pontos por parênteses. Onde vai terminar? É diferente de substituir os dois pontos por travessão. Porque como eu tenho um ponto aqui, eu já tenho uma barreira, eu não vou precisar fechar. Se, no entanto, eu tiver uma sequência, não tiver o ponto, tiver uma sequência, você tem que colocar o parênteses, o travessão para finalizar também. Aí, vocês já viram isso aqui? Travessão com vírgula? Travessão com ponto e vírgula. Porque depois vem uma outra construção, independente sintaticamente, que deve ser separada pelo ponto e vírgula. E esse travessão é o par do travessão que foi iniciado aqui. Então, tudo depende do todo do texto, da estrutura textual. Diga, André. Hã? Daqui? Você, quando vai fazer feijão, você pega os grãos e coloca na água. Esse processo, ele desintoxica, ele vai separar os grãos bons dos grãos ruins. Entendeu? Para deixar o feijão de qualidade. Entendeu? Reticências aqui. Indica um sentido que vai além do que é dito. Olha aqui. É o processo da amiga, que às vezes você não fala nada, mas as reticências estão na cara. Roberto imaginou-se com Paulo, os dois em uma ilha, comendo uvas, dando risadas. Nesse processo. Mas aqui é porque existe uma continuação. É algo que vai além daquilo que está sendo explanado. Indica hesitação, dúvida. E aprova, filho? Bem. Aprova. Minha mãe. Aprova. Minha mãe. É horrível. É, nem precisaria. Indicar que houve supressão de um fragmento em uma citação. Só que, como eu falei para vocês, está também entre cochetes ou entre parênteses. A intenção das reticências, nos dois primeiros casos, é de introduzir no texto um valor semântico relacionado à subjetividade. A gente falou sobre isso também. Medo, ironia, ansiedade, são alguns dos sentimentos percebidos com o uso dessa pontuação. Difícil, mas se erra em reticências. Uso dos parênteses. Fazer comentários ou intercalações acessórias. Eu gostaria de ir, mas, digo sinceramente, não estou disposto. Eu poderia até, lá na prova do CESP, eles tendem a perguntar. Ah, os parênteses aqui, eles podem ser substituídos por vírgula, apesar de haver um enfraquecimento argumentativo. Verdadeiro ou falso? Repare que a gente, não é que tenha sido longa a pergunta. É porque a gente não está acostumado a encontrar esse tipo de pergunta, esse tipo de afirmação. Os parênteses, eles podem ser substituídos por vírgula, apesar de haver um comprometimento do valor argumentativo oferecido pelo autor. Quando eu coloco parênteses, eu intensifico ou eu enfraqueço o valor argumentativo? Eu enfraqueço com os parênteses? Intensifico porque é mais visual. Eu chamo mais atenção. Eu dou maior relevância. Então, quando eu substituo, eu posso até colocar as vírgulas, mas quando eu substituo as vírgulas, o parênteses pelas vírgulas, eu estou enfraquecendo um pouco desta abordagem aqui. Eu chamo mais atenção com parênteses, com travessão, então eu tenho sim um enfraquecimento argumentativo. E às vezes até, não é o caso do que acontece aqui, mas às vezes até a substituição troca as relações sintáticas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a troca mantém coerência gramatical, mas não mantém a mesma intenção argumentativa que o autor desejaria para o texto. Menino, produção de texto, ela é qualificada no momento em que você deixa de usar somente vírgula e ponto. Porque mostra que você é leitor e produtor de texto. Então, aquilo que está, que pode ser colocado entre vírgulas e que você quiser dar uma força, uma expressividade a mais, coloca sem medo. Uma explicativa, por exemplo. Travessão, muito cobrado o travessão. No CESP é muito cobrado o travessão. É muito cobrado. Quando é que eu uso travessão? Quando eu vou... Esse cenário aqui também é para travessão. Peraí, travessão é o uso quando eu vou explicar alguma coisa, é? Eu vou entrar em travessões? Posso colocar na explicação, posso colocar em causas, posso colocar em explicativas. É um andendo. Pode, porque é uma definição. O aposto, ele pode ser separado por travessão e por parênteses. Aí você realça, mas você só realça no momento em que existe a possibilidade de isolamento. Aí você coloca a travessão e parênteses para dizer, essa informação, ela não é tão desnecessária quanto parece. Eu quero dar uma força a mais, uma expressividade a mais a essa informação. Mas eu não posso colocar parênteses ou travessão se não houver, primeiramente, a possibilidade de colocar as vírgulas. ou de colocar uma outra pontuação. Um ponto e vírgula, por exemplo. Entendeu? Peraí, nesse caso, após os exames travessão, feitos pelo próprio Raul... Ah, mas... Peraí. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí, peraí. Eu tenho que ver, porque tem... Ele não coloca... Não, é porque você está pensando em uma estrutura, ela está apontando outra, Felipe. Aqui, ó. Você está... Que nem foi travessão, foi um hífen, né? Não, é porque ele reconhece imediatamente, né? É, reparem só, após muitos exames, feitos pelo próprio Raul. Ela estava pensando nessa estrutura e nós estávamos pensando nessa estrutura. Não. Não. É, porque é por causa do questionamento de Felipe. Essa aqui eu posso colocar no lugar de travessão, eu posso colocar vírgula. Eu só pude colocar a travessão porque eu podia colocar primeiro vírgula. O travessão, ele vai isolar. E eu não posso isolar estruturas que são essenciais. Entendeu? Então, premissa. Posso colocar vírgula, posso colocar o travessão. O travessão. Aí, se eu puser o parênteses, eu realço ainda mais, porque vai em uma gradação. O objetivo é colocar a travessão que é o Renan House. Exatamente. Pelo próprio Raul. Não foi qualquer um. Foi o próprio Raul que fez. Tranquilamente. Só que você não daria... Quem, Raul? Quem, Raul? Com vírgula, quem, Raul? O próprio Raul de Fernão é o próprio Raul que fez a responsabilidade, a qualificação, tá? Eu posso colocar travessão. Só que com tanto travessão, ia ficar poluído. Então, eu coloco vírgula aqui e travessão aqui. Mas ele decidiu dizer que essa informação é mais pungente, é mais consistente, tá? Que lindo, né, gente? Eu acho lindo. É chique pra porra, rapaz. Quando você vê umas pontuações lá nos lugares certos. Olha aqui. Nas indicações bibliográficas. Quando olhar a mancha viva em minha camisa, talvez faça a careta e me deixe passar. Chico Buarque de... Olha, eu não poderia, nesse caso, colocar travessão, tá? Porque eu tenho um ponto aqui. Se eu retirasse esse ponto, eu poderia colocar travessão. Mas, nesse caso, eu deveria terminar o travessão e colocar... Nesse caso, eu deveria colocar um ponto. Travessão e... Um ponto. Não, é o primeiro ponto de reconhecimento do conteúdo. Quando você passa a tentar colocar em toda a sua... Todo o seu cotidiano os conhecimentos acerca. Ah, eu edito direto os meus posts. Que perdi uma vírgula, cara. Uma vírgula que é essencial. Isso é bom, né? Todo mundo deveria fazer um curso de língua portuguesa. Porque não é relevante só para concurso. Nas indicações cênicas das peças de teatro. Olhem aqui, olhem aqui, olhem aqui. Tomás é meu. Tenho dito. Sampaio. Pois não é. Não, senhor. Olha aqui, olha aqui. Parênteses. Ele falou assim, o melhor é todo boa. Ah, é do advérbio. Todo boa. Todo poderosa. Que a música não podia ser, ela é toda boa, toda boa. Porque boa é um adjetivo. Todo, como pronome, não se liga a adjetivos. Se liga a substantivos. Então, como ele está se ligando a um adjetivo, ele é o advérbio invariável. Aí deveria ser, ela é todo boa, todo boa, todo boa. Vamos lá. Nas indicações cênicas para apresentar o que os atores devem fazer naquele momento, tá? Tem quantos slides a mais? Estou achando muito proveitosa essa aula com teoria primeiro. Viram que eu nem chamei a atenção de Cléris hoje? Talvez, eu estou bonitinha antes. Chamei antes, né? Vontade. Chamei, né? Começou lá embaixo. Começou lá embaixo. Esgotou lá. Estou lá embaixo. Como é o pior que ela nem conversou. Eu que falei. É, aí, ó. Eu que falei. Não, mas a análise foi massa. E para a sua área, aquele filme é muito bom. É muito bom. Ave Maria. É cultura, gente. A gente precisa ser culte na vida. Também, né? Eu gosto de pagode, gosto da bacharia do Pablo, do Arrocha. Apesar de não saber dançar rocha. Morro de vontade. Prazer, prazer. Não tem quem saiba me ensinar, bicho. Dança direitinho? Dança direitinho? Pelo menos, pelo menos, existe a tentativa. Porque eu levei oito anos de minha vida, eu sou apaixonada por dança. Sabe? Apaixonada por dança, por música, gosto, gosto. É uma coisa que já começa lá no dedinho. E vai subindo, vai esquentando. De repente, você tá só pegando mosca, formiga, galinha. Não é a mesma coisa. E meu marido italiano não dança. Meu ex-marido italiano não dança. Ele é muito duro. E ele tem muita vergonha. Não tem ritmo. A música... Não tem cinema cult, né? Porque você provou a contradição. Não tem. Ou tem outros ritmos, né? Porque... Emprego da vírgula no interior da oração. Quando utilizar no interior da oração, isso aqui é mais ou menos uma revisão do que nós vimos, tá? Para separar elementos que exercem a mesma função sintática. Aí sim, se eu tenho um verbo transitivo direto com um objeto direto, eu posso comprar mais de uma coisa. Não posso? Então, se eu comprei só uma coisa, eu não tenho vírgula. Não vou poder separar. Mas o segundo... A segunda coisa que eu comprar, eu vou ter que separar por vírgula. A terceira coisa que eu comprar, eu vou ter que separar por vírgula. E aqui, a última coisa pode ser conectada pelo E. Ok? Belezinha? Sujeito, composto, complemento, adjunto. Quando não vem unidos pelas conjunções E ou NEM. Porque essas conjunções, elas não vão poder ser separadas. Ok? Para separar elementos que exercem funções sintáticas diversas. Geralmente com a finalidade de realçá-los. É o que a gente fala sobre o aposto, sobre o adjunto adverbial, sobre o vocativo. Ok? Estruturas que poderão ser separadas. O nosso agente da passiva também pode ser separado. Normalmente ele não é, mas ele pode ser separado, tá? Emprega-se ainda a vírgula no interior da oração. Para separar, na datação de um escrito, o nome do lugar. Falta um R aqui. Para indicar a supressão de uma palavra. Geralmente o verbo que nós vimos ao longo da explanação. Ou de um grupo de palavras, tá bom? Vou encontrar aqui as vírgulas entre orações. A vírgula entre orações, você precisa analisar da mesma forma com a qual analisa a função sintática. Se eu tenho uma oração coordenada. O que é uma oração coordenada? Independente e sintaticamente. Eu vou poder separá-las menos as aditivas e as alternativas. As demais eu vou poder separar por vírgula. Só que eu vou ter a obrigação de separação se elas forem assindéticas. O que é uma oração assindética? Um período assindético. Quando eu tenho oração 1 mais oração 2. Só que esse mais aqui, ele é sem conjunção. Porque síndeto é a mesma coisa que conjunção. Então, nas orações assindéticas, eu preciso colocar a vírgula. Por exemplo, Claires foi ao cinema, assistiu a um bom filme. Ok? Então, como eu não tenho a conjunção, mesmo sendo uma oração aditiva de mesmo sujeito, como eu não tenho uma conjunção, eu tenho a obrigação de colocar a vírgula. Belezinha? A oração coordenada assindética, ela é separada realmente por uma vírgula. Ou por um ponto e vírgula. No caso da assindética adverbial, adverbial não, perdão, adversativa, a pontuação adequada é o ponto e vírgula. Quando há supressão do meu conectivo. Para separar as orações coordenadas assindéticas, salvo as introduzidas pela conjunção e, se for de mesmo sujeito, e a ou, se for a alternativa aqui. Tá? Aí, nesse caso, eu não vou poder separar. Quando a conjunção conclusiva pós está pós-posta a um termo da oração a que pertence vírgula, ela será isolada por vírgulas. Tente sempre, não perca pós a esperança. Não perca pós a esperança. Reparem só. Tente sempre. É um ponto ou ponto e vírgula? É um, ou dois pontos? Vejam aí que eu não estou conseguindo diferenciar aqui. Dois pontos ou ponto e vírgula? Aqui. É ponto e vírgula aqui? Tá. Tente sempre. Ponto e vírgula. Por que eu coloco esse ponto e vírgula aqui? Porque, na sequência, eu desloquei a conjunção. Nós falamos também sobre isso. Desloquei a conjunção, pus as vírgulas aqui, e esse ponto e vírgula para separar as construções. Para isolar as orações intercaladas. O que é uma oração intercalada? As orações adjetivas que está interrompendo a estrutura da oração principal. É o que acontece, por exemplo, com... O livro que encontrei é seu. O que é que eu encontrei? O que é que é seu? Aliás, o livro é seu. Esta é a oração principal. Porque na oração principal eu não tenho conjunção, pronome relativo, verbo e forma nominal. Esta é a oração principal. Este que encontrei está justamente intercalando. Quando eu falo sobre intercalar, eu estou dizendo que existe uma estrutura interrompendo a oração principal, mas que esta estrutura que interrompe a oração principal não pode aparecer em outro lugar. Eu posso dizer, o livro é seu que encontrei? Não posso. A posição dela é uma posição intercalada. Eu só vou poder isolar a oração intercalada quando ela for explicativa. O caso ali é de uma explicativa? Não. Então, se eu puser o sol, que é uma estrela, é lindo. O que é que é lindo? O sol. Eu preciso limitar o sol. Eu estou aí explicando o que é o sol. O sol é uma estrela. E por isso eu ponho as vírgulas. Quem ficar com dúvidas em relação às vírgulas relacionadas a uma oração adjetiva, é para assistir a aula 4 do módulo de Mofossintaxi, em que eu trabalho somente com pronome relativo. Para separar as orações subordinadas adverbiais, principalmente quando antepostas à principal. Um advérbio, ele pode ser separado. Não pode? Ok. Em posição preferencial, eu tenho a obrigação de separar? O adjunto adverbial? Não. A não ser que ele seja determinante. Aí eu tenho a obrigação de não separar. Não vou poder separar. Mas se ele não for determinante, estando no início, no final, no meio, ele pode ser separado. No caso das orações, ou seja, quando eu encontro um advérbio com verbo, uma estrutura oracional, marcando uma circunstância de causa, consequência, tempo, finalidade, proporção, comparação, condição, concessão ou conformidade, eu vou separá-las quando elas não estiverem na posição preferencial. No início ou no meio. Ok? Um ponto importante. Às vezes, vocês encontram uma oração adverbial, mal entrou. Por exemplo. Aí vocês pensam, ah, essa estrutura é uma estrutura simples, tem só duas palavras. Só que uma locução adverbial não é a mesma coisa que uma oração adverbial. Ok? Uma locução adverbial, ela não tem verbo. Por isso que uma locução adverbial simples, com até três palavras, pode ou não ser separada. Já uma oração adverbial, independente de quantas palavras ela apresente, ela tem que ter a vírgula, caso esteja em uma posição deslocada. Deu para entender direitinho? Ok. Sétima observação, para separar as orações reduzidas de gerúndio, de particípio, ou de infinitivo, quando equivalentes a orações adverbiais. Mas, por exemplo, fazendo, queimei a mão. Fazendo comida. Olha, fazer comida é a razão de queimar a mão? Não. Mas, fazer comida é o momento em que eu queimei a mão. Eu posso dizer, quando, fazia, enquanto, na verdade, se não muda o sentido. Enquanto fazia comida. Aí, como eu tenho um gerúndio, o que é uma oração reduzida? É aquela que não apresenta a conjunção, e sim um verbo em forma nominal, de particípio, infinitivo e gerúndio. Então, quando estes verbos em forma nominal estiverem introduzindo uma oração adverbial, eu vou colocar a vírgula. Nós temos que tomar muito cuidado, porque nem sempre um gerúndio introduz para nós uma oração adverbial. Às vezes, o gerúndio introduz para nós uma oração adjetiva. Essa observação é para as orações adverbiais. Eu não sei quanto a vocês, mas muita gente gosta de colocar uma vírgula antes de um gerúndio. Por quê? Porque tendem a acreditar que essa vírgula antes do gerúndio, elas são apresentadas como uma oração adverbial. E nem sempre é assim. Por exemplo, as estrelas, eu posso dizer as estrelas que iluminam o céu. Vou colocar o nosso céu. Posso ou não posso? Posso. Eu estou me referindo a qualquer estrela? Não. Eu estou me referindo àquela que ilumina o céu. Então, essa informação aqui, ela pode ser separada por vírgula? Vírgula aqui. E vírgula aqui? Porque eu estou restringindo. E eu estou restringindo numa relação adverbial? Como? Se ele está se relacionando com o substantivo. E o adverbio se relaciona com o processo informacional de adjetivo, adverbio ou o verbo. Então, este iluminando é um gerúndio que não é gerúndio que introduz oração adverbial. É um gerúndio que introduz para nós uma informação adjetiva restritiva. E por isso, não posso colocar as vírgulas. Mas o que nós temos na nossa cabeça é, encontrei um gerúndio e coloquei uma vírgula. Toda vez que encontrar sem, fora de uma locução verbal, encontrei um gerúndio, eu quero colocar uma vírgula antes do gerúndio. A vírgula antes do gerúndio só com orações adverbiais reduzidas do gerúndio. Deu para entender direitinho? Posso seguir? O que é que você... Olha, eu prefiro fazer... Tem quantos? Tem oito exercícios? Eu vou fazer o primeiro slide, porque eu não quero fazer corrido não, tá? Quero fazer com mais tranquilidade. Na próxima aula, nós iniciamos com pontuação, porque vocês perceberam o quanto pontuação tem a ver com orações. E orações tem a ver com conjunções. Aí a gente faz logo um gancho. Essa questão que você botou nas estrelas, ela é adjetiva? Não. Ela é adjetiva restritiva. Assinale a opção que apresenta erro de pontuação. Vocês marcaram qual? Quem fez? Qual eles fez, gente? Sem reforma social, a desigualdade entre as cidades brasileiras cresceram sempre. A gente vai analisar todas, tá? Ele quer que tenha erro. Marcaram qual? Por quê? Eu quero explicação de tudo. Por que que essa vírgula não existe? Porque social, a reforma é social. Não pode ser isolado, entendeu? Me explique que tecnicamente, porque eu acabei de ensinar tecnicamente a vocês. A reforma pode deixar de ser social ou a reforma é social. Então, é uma característica inerente. É, portanto, um adjunto adnominal. E adjunto adnominal não pode ser separado por vírgula do seu nome. Eu vou aqui separar, tá? Por que que essa vírgula existe? São duas frases independentes? São orações independentes? Cadê o verbo? Implicitamente você até pensa no verbo ter, né? No verbo haver. Se não houver reforma social. Caso não haja reforma social. Essa é uma estrutura locucional, porque não tem verbo. Adverbial condicional. Se não houver reforma social, as desigualdades entre cidades brasileiras crescerão sempre. Então, essa vírgula aqui, ela está aqui por a estrutura sem reforma social tratar justamente de uma locução adverbial deslocada com mais... Tem três palavras, eu poderia até não colocar, mas para a clareza do texto, a gente acaba colocando. Aí, essa vírgula aqui, por que que essa vírgula não existe? Porque quem cresce sempre é... Quem vai crescer são as cidades brasileiras. Eu estou separando o sujeito do predicado, ok? No Brasil, por que que essa vírgula está aqui? Depois de brasileiras. Separa o predicado do seu sujeito. Por que que essa vírgula aí no Brasil está adequada? Hã? Davidson começa a falar e ele não tem... É um vocativo? Ou no Brasil é uma pessoa? Ou é uma personificação? Não. No Brasil é o lugar. Quase acertou, porque é uma estrutura acessória. É um adjunto adverbial. É um adverbio deslocado. É um adverbio deslocado. É uma locução de berbial. Simples ou complexa? Simples. A vírgula é obrigatória? Não. Não, mas ela pode estar aí e aí só está querendo saber a que tem erro. Não é obrigatória quando está deslocado? Até três palavras, não. Não. Tem essa observação. Quebrou. Quebrou, Felipe? Não. Pô, o meu teve uma queda muito mais singela que esta aí e rachou. Até três palavras, a vírgula é facultativa. Mais de três, a vírgula é obrigatória. Mas existe uma certa polêmica em relação ao uso das locuções adverbial curtas. Quando você vai estudar pela gramática, ele só diz a locução adverbial curta, sem indicar. Quantas palavras tem na locução adverbial curta? Aí você pensa em duas palavras, em uma palavra. Na letra C. O candidato que chegou atrasado fez um ótimo teste no IBGE. Aí você diz, rapaz, uma estrutura enorme, um monte de palavras. Como é que não tem uma vírgula? Tem que ter uma vírgula. Ó. Quem chegou atrasado fez. Quem foi que fez? O candidato. Ele chegou atrasado. Foi qualquer candidato que chegou, foi qualquer candidato que fez um ótimo teste? Não. Foi aquele que chegou atrasado. Então, eu tenho uma ideia de restrição. Em uma ideia de restrição, eu posso colocar vírgula? Não. Então, oração adjetiva restritiva sem vírgula. Tenho esperanças, pois a situação econômica não demora a mudar. Gente, a situação econômica não demorar de mudar é realmente a causa ou a explicação de minha esperança? É uma explicação. Porque se fosse causa, o que levaria a esperança seria a mudança da economia. Não. As coisas que são geradas a partir da mudança da economia que levam a esperança. A mudança é um indício para a esperança. Tá? E a causa é o fato para a esperança. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque a vírgula antes do pois, ela só acontece se eu encontrar uma explicativa. Uma oração coordenada explicativa. A oração adverbial causal, ela não pode ser separada. Por exemplo, eu não vou dar aula, pois estou sem voz. Qual é o fato que me leva a não dar aula? Está sem voz. Então, eu tenho aí uma causa, eu não vou poder separar. Mas também essa é uma informação que em poucos materiais para concurso público vocês encontram, tá? Normalmente vocês percebem a vírgula sempre antes do pois. Ainda não houve tempo, mas em breve as providências serão tomadas. Olha, essa vírgula aqui está fazendo o quê? Separando duas orações coordenadas. Elas são independentes sintaticamente. E essa vírgula é padesta. Em breve é uma locução adverbial deslocada, mas uma locução adverbial deslocada curta. Eu poderia não colocar as vírgulas. No entanto, ele quer o erro. Isso aqui não está errado. Ela é facultativa. Ele pode não. Ele tem a vírgula antes porque introduz uma oração coordenada e explicativa. Se fosse causal, não teria vírgula. A sinal da sequência é uma questão antiga, por isso que a sequência está com trema. A sinal da sequência é correta dos sinais de pontuação que devem ser usados nas lacunas da frase abaixo. Não cabendo qualquer sinal, zero indicará essa inexistência. Aos poucos, a necessidade de mão de obra foi aumentando, tornando-se necessária a abertura dos portos para uma outra população de trabalhadores, os imigrantes. E aí? Aos poucos, locução adverbial com ideia de progressão, proporção. Eu tenho a vírgula, mas ela é curta. Ela não é obrigatória. Ela é facultativa. Então, só não cabe aí ponto e vírgula. As outras vão caber. A necessidade de mão de obra foi aumentando, tornando-se necessária a abertura dos portos. Isso levou à abertura dos portos? A necessidade de mão de obra aumentar levou... A necessidade levou, né? Então, aumentar aqui é uma causa e isso aqui é uma consequência. Se tem verbo no gerúndio marcando consequência, é uma oração adverbial consecutiva reduzida do gerúndio. O que é que vai acontecer? Tem vírgula. Então, a gente já elimina alguma coisa? Elimina a letra B, né? Aqui eu posso colocar ponto e vírgula. Por que eu não posso colocar ponto e vírgula? Porque, já que eu tenho uma adverbial consecutiva, como é que eu vou separar dando uma barreira aqui? O ponto e vírgula é uma barreira. Indica que elas são independentes sintaticamente. Eu não posso colocar uma barreira. Eu já elimino também a letra A e elimino a letra D. Eu vou poder colocar dois pontos, não vou? Porque eu consigo separar a causa da consequência por dois pontos. Eu só mudei a ordem, mas eu consigo separar. Então, não são os dois pontos que vão já eliminar a nossa possibilidade de escolha. Dois foi tornando-se necessária a abertura dos portos para uma outra população. Olha, se você faz a abertura de algo, você faz a abertura de algo para alguém. Então, o que é que você vai ter? Um vazio. Porque você precisa abrir para alguém. Eu tenho aqui... O que foi que abriu? Então, os portos é o agente. E foi aberto para quem? Para uma. Então, eu tenho a ideia de paciente. Ou seja, isso aqui dos portos é um adjunto adnominal. Não pode ser separado. Para uma outra população é um complemento nominal. Também não pode ser separado. E aí nós encontramos o último. Os imigrantes em que ele pede dois pontos. Se vocês viessem logo para cá, pensassem no primeiro e no último, talvez vocês conseguissem agilizar sem analisar as demais estruturas. Por quê? A outra população de trabalhadores, qual é? Os imigrantes. Isso aqui é uma enumeração, um aposto enumerativo, apesar de só ter um elemento, acerca de quais são esses trabalhadores. O aposto pode ser... Apesar de só ter somente um elemento. Porque ele define qual é a classe, a população de trabalhadores. É porque é tornando-se necessária, não é não? Ah, ok. É porque tornando-se necessária a abertura dos portos é a consequência. Por conseguinte, é uma oração adverbial consecutiva. Essas, quando forem reduzidas do gerúndio, do passípio ou do infinitivo, serão separadas por vírgula. Entendeu? Vou deixar as outras para o próximo encontro. Não dá mais não, já não assimila, mas fica bem ali no... Fica bem ali no limite mesmo. Beijo, pessoas, até a próxima aula.